Então, eles tiraram esse termo ali, eles tiraram o mistério da fé, da forma, tirando esse lado ali, sobrenatural, entendeu? Não poderia ter tirado, Pio XII já falou, a gente já mostrou isso nos outros sacramentos, vou ficar repetindo também, que não pode tirar nada, todas as palavras ali são essenciais, não podem ser suprimidas. Salve Maria a todos, sejam novamente bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelium, meu nome é Leonardo. Salve Maria a todos, sejam bem-vindos, aqui é o Marcel. Bem pessoal, hoje neste vídeo que a gente está trazendo aqui no canal, vamos continuar aquela pequena série que nós estamos fazendo aqui, sobre os sacramentos inválidos, falamos sobre as sagrações episcopais inválidas, as ordenações sacerdotais inválidas, e hoje nós vamos falar da missa inválida, não é isso Marcel? A missa de Paulo VI? Pois é, não bastasse o concílio, ele veio para formar uma nova igreja, desde as ordenações, passando pelas sagrações e consequentemente também na missa. Mas antes pedi o pessoal dar o like no nosso vídeo. É importante o like, né Marcel? Pessoal, às vezes a gente tem muita visualização e pouco like, então o mais importante para a gente, para que essa mensagem chegue a mais pessoas, é o like. E não se esquecer de se inscrever também, que é muito importante ativar os sininhos das notificações, né? Porque aí você inscrito, você vai receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo no canal. Verdade. E a gente já pode começar, né Marcel? Se a gente falou que não temos bispos válidos, consequentemente não vamos ter sacerdotes válidos e não vamos ter missa válida. E isso se aplica também para a missa tridentina, porque não basta só ter a missa de sempre se você não tem um sacerdote válido, né? É, a missa é tudo inválido, na verdade. O padre, a ordenação é inválida, a missa é inválida. Mas mesmo a missa celebrada por um sacerdote válido, ela também é inválida porque se modificou, né? É, a missa de Paulo VI. A de Paulo VI, exatamente. E é uma missa que, na verdade, nunca na história da igreja um papa inventou uma missa própria, né? Na verdade, o que São Pio V fez no concílio, na época, foi apenas formatar a missa que já vinha dentro da tradição da igreja, né? Vinha lá da época dos apóstolos, né? O que o São, que é santo, o São Pio V fez, foi só formatar, confirmar uma missa que já existia há muitos anos. Agora, uma missa inventada por um papa, um papa jamais inventou uma missa, né? Essa novidade foi trazida por Paulo VI, né? Paulo VI vem e inventa, né? Formula uma missa, uma nova missa, que não tem nada a ver com a missa, com as missas, né? Vários ritos que existiam, né? Tanto os ritos orientais quanto os ritos latinos, não tem nada a ver. Inventou uma missa com a ajuda, que é pior ainda, de protestantes, né? Que se não bastasse ele ter inventado essa missa, ele ainda pede o auxílio de protestantes, né? E quem analisa a nova missa vai perceber que essa missa tem tudo a ver com a missa luterana, com a missa anglicana, né? É, eles pegaram muito, assim, referências... Aspectos, né? Do anglicanismo, né? Dos anglicanos lá, né? É, com esse objetivo de unir, né? É verdade. Agora você falou uma coisa interessante. Realmente, São Pio V, ele formatou... Tanto é que, se você pegar a bula co-primo-tempore, que é onde ele fala sobre a missa tridentina, né? Ele preservou as missas que tinham mais de 200 anos. Esses ritos são válidos ainda. É, são ritos que vieram sendo trabalhados, né? Desde a época dos apóstolos, né? A gente tem vários ritos, né? De missas, né? Tem o rito de São Tiago, o rito... Tem vários, né? Orientais, e o que o São Pio V, né? Um Papa Santo da Igreja fez, foi estabelecer que aquele rito, né? Que é o rito latino, né? Era que, dali pra frente, seria o rito oficial da Igreja. É, e que ninguém poderia mudar. Mudar, exatamente. É, vou até pegar aqui, ó. Você já chegou nesse ponto. Vou pegar um trechinho só da bula que ele escreveu, né? Ó, ó o que ele fala. Assim, pois, que absolutamente a nenhum homem seja listo infringir, nem por temerar a audácia opor-se a esta página de nossa permissão. Estatuto, ordenação, mandato, preceito, concessão, indulto, declaração, vontade, decreto e proibição. Mas se alguém, contudo, se atrever a atentar contra estas disposições, saiba que incorrerá na ira de Deus Onipotente e dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. Ele fala da missa. Ninguém tinha o poder ali de mudar nada. É, porque a missa não foi elaborada por São Pinho V, né? Ele não inventou essa missa. Ele apenas, igual eu disse, oficializou a missa da Igreja Católica Romana. E o que Paulo VI fez foi essa tragédia, né? Essa missa nova que trouxe consequências terríveis para a Igreja, né? Para a nova Igreja também, porque a partir do momento que as igrejas começaram a celebrar a nova missa, né? Você percebe a queda no número de conversões, queda no número de católicos no mundo, porque era uma missa que passava longe, né? Daquilo que é sagrado, né? Passava, não passa, né? Porque até hoje ela é celebrada, infelizmente. É verdade. Que não tem nada de solene, né? É uma missa que você não vê uma solenidade. É uma missa que alterou todo o aspecto de sacrifício, né? Não é mais um sacrifício, se tornou um banquete, né? Você tem vários elementos da missa nova, né? Que eles retiraram, né? Retiraram muito, certo? A missa nova, ela retirou vários elementos da missa tridentina, né? Não só nas orações, né? O ofertório foi totalmente esvaziado, né? É, tirou muita coisa. Deixou de ser uma oração de ofertório para ser apenas uma preparação para a comunhão, né? A preparação dos pamentos, né? Totalmente, tirou totalmente o ofertório. Justamente da mesma forma que a missa anglicana, né? É a mesma coisa, se a gente pegar o rito da missa anglicana, da missa luterana, é uma missa muito parecida. Verdade, isso é verdade mesmo. E foram tirados outros elementos, que é, por exemplo, até mesmo o lençol que cobre o altar deixou de ser três, passou a ser um. A pedra que fica no altar deixou de ser obrigatório. Aquela, é uma pedra, é uma pedra sagrada, né? Que o pessoal, eu esqueci o nome, o pessoal sabe aí. E outros aspectos também que foram retirados da missa tradicional para essa missa nova. É, e aí você falou um ponto interessante, ninguém pode alterar, né? Esses dias no canal, teve um comentário ali que a pessoa falou, Mas o Papa, ele tem autoridade, tipo assim, poder para fazer isso. Não conhece o que a igreja ensina, né? Porque Pio XII fala na Sacramentordines, né? A igreja não tem poder algum sobre a substância dos sacramentos. Isto é, sobre aquelas coisas que, como testemunham as fontes da revelação, o próprio Cristo Senhor instituiu para serem observadas no sinal sacramental. O Papa não tem poder de mudar a substância. E eles mudaram a substância também da missa, né? Se você, a gente vai pegar aqui e mostrar que houve alteração substancial. Houve uma diminuição nas orações, né? E mudança na forma. Eram mais de, acho que a missa contém mais de mil orações. É, tirou muito mesmo. É, tirou para trezentas e poucas orações. Então, diminuiu o aspecto de sagrado, né? Tirou várias orações. A gente percebe muito claramente, né? Até mesmo o confítor, depois... Porque o confítor, na missa tradicional, ele é rezado duas vezes, né? Na missa nova é uma vez só. Não tem mais, no final da missa, o Evangelho de João. E são vários, né? São várias coisas. As orações de consagração são feitas para todo mundo ouvir, né? Dando esse aspecto que as pessoas também participam daquela consagração, né? Não tem mais aquela situação onde o padre ora, né? Reza ali, diante do... Como fala, né? O padre ali é persona cristi, né? Persona cristi, né? Na pessoa de Cristo. O padre passa a ser o representante do povo na missa nova. Exatamente. E muda também a questão do tom. É, porque passou a ser um tom narrativo, como se estivesse contando uma história, né? É isso aí. E não é ali o padre realmente transformando ali o pão, né? Com a intenção de transformar o pão em corpo e sangue de Cristo, né? Então foram vários aspectos. E se a gente fosse ficar aqui para falar do que foi alterado, a gente ficaria o dia inteiro, né? É, mas vamos mostrar, só para as pessoas verem que não é só a questão de não ser um sacerdote. Eles mudaram substancialmente também o sacramento que não poderia fazer, né? É aquilo que a gente sempre enfatiza aqui e repete, né? Matéria, forma e intenção. Se faltar um desses elementos, o sacramento não acontece. Então só para a gente ver, ó, é, na São Pio V fala na Defectibus, capítulo V, né? Ele fala a forma, as palavras de consagração no rito tradicional, ó. Isto é o meu corpo e este é o cálice do meu sangue do novo e eterno testamento, mistério de fé que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Agora, na missa de Paulo VI, né? A nova forma. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Então aqui a gente pega dois pontos muito importantes que foi mudado. O primeiro, o mistério um findei, ou seja, o mistério da fé na nova forma não tem. O mistério da fé é o que liga ali a presença real de Cristo na Eucaristia. Então eles tiraram esse termo ali, eles tiraram o mistério da fé da forma, tirando esse lado ali sobrenatural, entendeu? Não poderia ter tirado, Pio XII já falou, né? A gente já mostrou isso nos outros sacramentos, vou ficar repetindo também. Que não pode tirar nada, todas as palavras ali são essenciais, não podem ser suprimidas. E esse é o primeiro ponto que eles tiraram, né? E também essa diferenciação de muitos por todos, né? Exatamente. Todos, é como se todos, até os pagãos, até os... porque assim, a salvação, ela não é para todos. A salvação é para muitos, né? É para muitos. A gente não vai, não adianta, a própria Escritura nos embasa nessa questão, porque não todos serão salvos. Somente muitos, ou alguns, ou quase ninguém, mas todos não. Então você tem esse caráter também de universal, todos, né? Não é por todos que Cristo, esse aspecto aí, é por muitos. A verdadeira, é o que foi alterado aí na fórmula da missa, né? É, o Conselho de Trento, ele explica sobre isso. O por muitos, não foi a igreja que criou isso. Se você pegar nas Sagradas Escrituras, foi Cristo que falou por vós e por muitos. Por que por muitos? Não é que a salvação, ela não veio para todos, ela veio para todos. Só que os frutos da paixão foi para muitos, porque não foi todos que aceitaram a Cristo. Exatamente. Não foi por culpa de Jesus, mas pelas pessoas mesmo, por nós mesmo que renegamos a Cristo. É, o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para salvar a humanidade inteira. Inteira. Porém, não foi a humanidade inteira que aceitou a Cristo. Então, Cristo, ele veio por todos, mas nem foram todos que aceitaram a verdade revelada. Agora, raciocina aí. Por que que eles colocam por todos? Qual a intenção deles, esse por todos, né? Vai ver que é uma intenção ecumênica. Também penso nisso, tipo um sincretismo, né? Abraçar todo mundo, como a nova igreja faz, né? Exatamente. Então, a intenção foi essa. A fórmula, os próprios protestantes, né? Quando viram a elaboração da nova missa, o resultado, eles disseram, nossa, agora vamos poder celebrar as nossas missas com os católicos, né? Eles gostaram muito do resultado. Deve ter gostado. É a nova missa, né? Ó, se as pessoas pegarem aqui, esse vídeo nosso aqui é objetivo, a gente não vai ficar se aprofundando. Mas o suficiente que a gente mostra aqui, já dá pra ver que não tem validade nenhuma. Mas se pegar a fundo lá, a Bugnini, que foi um dos responsáveis da mudança, vai ver que, igual você falou, rapaz, eles pegaram muitas influências anglicanas, protestantes. Protestantes, exatamente. Entendeu? De Lutero. É, de Lutero. É só se aprofundar mais aí, pra quem ainda tem dúvidas, né? Ainda vai ficar com dúvidas ainda? Se aprofunda. Vai fundo. Que vai ver que tem muita podridão ainda no meio disso, cara. Agora, pensa se a missa nova fosse válida, né? O tanto de profanação que haveria no corpo e sangue de Cristo, né? Porque na missa nova, o padre não tem necessidade de purificação dos dedos. Ele tem essa missa. É, o padre, ele não tem esse rito. As genoflexões foram suprimidas, né? Diante do corpo e sangue de Cristo. Não, fora a comunhão na mão, né? Comunhão na mão, verdade, né? Fora isso, né? Fora isso ainda, olha. Alguns católicos ainda, que estão na nova igreja, né? Ainda brigam, né? Igual a gente brigava na época da RCC. Eu lembro dessa época. Comungar na boca. Mas a profanação já estava ali, né? Porque, assim, a gente sabe que ali não acontece a transsubstanciação. Mas, pra gente, né? Naquela época, acontecia. Mas a profanação já tinha acontecido antes, né? Ali você podia até comungar com a mão, porque o padre ali já... Já não era Cristo mais ali na Náosia, né? Já não era. E ele já pegava de qualquer jeito. Eles usavam aquelas... Porque antes você tinha o cálice, né? Que só o padre que podia tocar no cálice. Hoje é um negócio de barro, de madeira. Não tem mais metais preciosos. Tirou ali o sacro mesmo, né? Totalmente. Então, as missas novas, graças a Deus, as fórmulas não são válidas. Imagina se fosse, né? Nas missas novas, né? O tanto de profanação que haveria. Então, como Deus é perfeito, então não deixou que isso acontecesse. Então, você vê um resumo do que a gente falou aqui. Sacerdote inválido, missa nova inválida. E não só isso, né? Mudança substancial também. Isso, o sacerdote inválido, enfatizo, né? Aplica também pra missa tridentina. Então, as pessoas que estão indo na missa tridentina, não estão isentas de também... Aquela missa está sendo inválida, né? Se o sacerdote é inválido, tem que tomar cuidado. Eles invaziaram tanto a santa missa, né? Inventaram uma outra missa que não é a missa verdadeira, que afastaram tantas pessoas, né? Tantos católicos se afastaram da igreja por causa dessa falsa missa, que eles tiveram que inventar coisas, né? Se for para pensar, a gente vê cada missa aí, missa sertaneja... É, missa roqueira, a gente mostrou aqui uma época. É, isso é porque o caráter sagrado, solene, foi esvaziado. Então, o ser humano, ele é naturalmente religioso. Então, ele se atrai por aquilo que é sagrado. A partir do momento que você tira o sagrado daquela cerimônia, é natural que o ser humano se afaste, né? E eles têm que inventar coisas, penduricalhos, digamos assim, para atrair essas pessoas para a igreja. E mesmo assim, a igreja, a nova igreja, ela vem perdendo fiéis a cada dia. Você vê o exemplo nosso, daqui da nossa cidade, são os padres de campos, né? Tudo bem que eles rezam a missão Nacum, mas é a missa tridentina, apesar de ser o Nacum, é a tridentina. É, e assim, é ilícita e é válida, acontece ali, se o padre é padre, vai acontecer, né? Então, é a missa tridentina, apesar de ser o Nacum. Então, você vê essas igrejas, a igreja do padre José Dilson, lotadas. Lotadas de fiéis, tendo que celebrar duas missas por domingo, porque não cabem mais na capela. E às vezes celebrem duas igrejas. Duas igrejas. Duas igrejas. Enquanto as missas da teologia da libertação aqui da nossa diocese estão vazias. Estão vazias, é verdade. Por que isso? Porque as pessoas, elas se sentem atraídas para aquilo que é sagrado. E essas missas da nova igreja, essas novas missas, elas não têm um caráter sagrado. Elas têm um caráter teatral, um caráter de banquete. Elas se afastam do sagrado e, consequentemente, as pessoas vão diminuindo cada vez mais a presença nesses lugares. E não só aqui, mas em vários outros lugares, tem acontecido esse fenômeno de pessoas não mais frequentando a igreja. Esse fenômeno é desde os anos 60, quando começaram a celebração dessa nova missa, toda essa nova igreja. E não sei se você tinha essa impressão também, quando a gente ia na missa nova, infelizmente, ela era cansativa. Lembra na canção nova? Ficava lá horas e horas. Não, era três horas de missa, quatro horas de missa. Era muito cansativo. Porque eles enfatizavam um caráter mais de pregação. Era quase um culto protestante. Porque na igreja protestante, nas seitas protestantes, ali você vê um altar totalmente vazio. Você vê uma leitura da Bíblia e o pastor, o ápice é a pregação do pastor. E na canção nova, naquela época, você tinha a missa, a nova missa, a missa nova. E você tinha ali a homilê do padre, que durava uma, duas horas. E você falou a verdade, a gente ia para lá, mas o ápice era a pregação. Era a pregação, não era o sagrado. Era o sagrado, verdade. Era uma nova missa totalmente esvaziada. Mas o que atraia aquelas pessoas? Era o sagrado, era o quê? Era a música, era a pregação, que as pessoas se sentiam atraídas pela pregação. Mas não pelas orações que aconteciam ali, pelo sagrado que acontece. Igual quando a gente vai numa missa tridentina. Uma missa de Ângeles, né? Nossa, uma missa de Ângeles. Nossa, que impressionante. O que atrai ali é o sagrado. Agora, nesses outros lugares, tanto na RCC, quanto nas igrejas protestantes, o que atrai as pessoas são esses penduricalhos, né? Que é a música, a pregação, o que as pessoas falam. Ah, eu vou lá porque eu gosto, porque eu me sinto bem. Como se você, as pessoas têm que ir na missa para se sentir bem, né? Como esse sentimentalismo protestante. Na verdade, a gente não está lá para se sentir bem. A gente está lá para buscar a remissão dos nossos pecados e receber a graça do divino, né? Que é a santa, a eucaristia. É isso que a gente está lá. Não estou ali para me sentir bem. Se eu quero me sentir bem, eu... Vou em outro lugar, né? Vou para o entretenimento. É, você falou a verdade. A gente ia muito para o lado sentimental, né? Ah, sentindo o meu coração, toda aquela coisa. Não, mas isso aí é uma... É uma prática dos protestantes, né? Pentecostalismo, né? É, sentimentalismo. E que está muito presente nas missas justamente por isso, pelo esvaziamento. Então eles têm que colocar algo no lugar para que as pessoas se sintam ainda atraídas nessas cerimônias, né? Mas é engraçado que hoje também até esse lado aí, no caso é a renovação carismática, perdeu muito também. Igual você falou, as pessoas estão indo mais para o lado tradicional, mas o lado tradicional ali do pessoal de campos... Tem um fenômeno também que eu considero, é porque a nossa geração é uma geração de muitas pessoas, né? De uma quantidade de pessoas gigantesca, né? É a nossa geração. É onde nasceram muitas pessoas. Então aqueles jovens que nós éramos, né? Na década... Final da década de 90, início dos anos 2000, eles ficaram mais maduros, né? Ficaram adultos, né? E começaram a perceber algo que a Igreja Católica tinha a oferecer, além daquilo dali que acontecia, aquelas músicas, aquela coisa toda. E as pessoas foram amadurecendo e foram se dando conta de que a Igreja Católica, além daquilo dali, a Igreja Católica, ela é muito mais rica, né? Muito mais cheia do sagado, né? Muito mais do que a gente imagina. E se tornaram tradicionalistas, né? Muitos saíram da RCC, a maioria... Eu acho que 80%, 90% dos hoje que estão na... Que são sete-vacantistas, que são tradicionalistas de várias correntes, saíram da RCC e a tendência é cada vez mais, né? O lado dos tradicionalistas se tornarem maiores, cada vez mais, né? Que as pessoas vão percebendo, né? Vai buscando o sagrado. Vão estudando mais, né? Vão estudando, vão amadurecendo e indo para o lado do tradicionalismo católico, né? Onde todo mundo deveria estar. É, Marcel, acho que vídeo rápido, objetivo, curto, mas como se diz, né? Curto e grosso, né? Direto ao ponto. É, a questão da missa é muito simples, né? Muito evidente. É só uma pessoa ir numa missa nova, depois ir numa missa católica tridentina, que vai... Só a presença dela ali, ela vai se dar conta de que não é a mesma igreja, de que não é a mesma missa, de que não é o mesmo sagrado ali, que foi totalmente adulterado e está mais próximo de um culto protestante do que uma missa católica de verdade. Então é isso, né, Marcel? E reenfatizar para a galera aí, deixar o like, né, Marcel? Porque a gente está enfatizando isso porque é muito importante o like. Se inscrever, mas também deixar o like, que é o like que vai fazer, propagar mais os vídeos para mais pessoas, né? Isso é muito importante, né? É, o like é de graça, né? É, não vai pagar nada. Então, pessoal, ajuda a gente aí a dar o like para que o canal chegue a mais pessoas e mais pessoas tenham consciência disso, do que a gente está falando, da importância da missa católica de sempre e também se afastar dessas missas que não são válidas, né? E vir para a fé verdadeira, missa verdadeira, e a igreja verdadeira, que é a igreja católica de sempre. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.